Eu só vou aonde você for Nossa estrada é a mesma e você não vê Que eu sou metade de você Você de mim pra que fingir que não entende As coisas que fizemos Não dá para esquecer tão facilmente Mesmo querendo voltar Eu vou Sim, eu vou aonde você for Você não pode proibir que eu goste de você Sei que sou a flor que já murchou Mas sei que um dia eu fui o sol em sua vida As coisas que fizemos Não dá para esquecer tão facilmente Mesmo querendo voltar Eu vou Mesmo querendo voltar Eu vou Mesmo querendo voltar Eu vou Mesmo querendo voltar